Louvado seja Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus seja convosco nesta noite, já são quase meia noite de sexta para sábado, nós estamos aqui, aleluia, para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração e essa palavra que eu tenho para trazer da parte de Deus para a tua vida, vai te edificar, aleluia, vai te transformar vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia eu queria que nesta noite, aleluia, os amados irmãos abrissem, aleluia, vossas bíblias em Lucas Lucas capítulo de número 7, aleluia para nossa meditação, capítulo de número 7, versículo 11 onde a Bíblia vai falar sobre o filho da viúva de Naim, diz a palavra de Deus e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamava Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo lá o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse não chores, e chegando se tocou o esquivo, e os que levavam pararam, e disse jovem, eu te digo, levanta-te, e o defunto assentou-se, começou a falar, e o entregou a sua mãe, aleluia, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele desta forma por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha meu querido, minha querida, meus amados e minhas amadas, eu quero te dizer nesta noite em poucas palavras, louvado seja o nome do Senhor, não importa o que você está passando não importa, aleluia, o que você está sofrendo, aleluia, mas eu venho como profeta de Deus nesta noite, te deixar uma palavra profética da parte de Deus, a Bíblia vai dizer, aleluia que naquela cidade, aleluia, chamada, aleluia, Nain, tinha ali um jovem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele ajudava a sua mãe, aleluia, que ele era, louvado seja o nome do Senhor, pé, braço da sua mãe, ou seja, o marido daquela mulher já tinha morrido, aleluia, então, aquele filho único, era o único filho que ajudava a sua mãe, que fazia tudo por a sua mãe, aleluia, era a sua herança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era a sua herança, mas só que tem um certo dia, que a sua herança morre, aleluia, que a sua herança padece, aleluia, que a sua herança, aleluia, vai embora para sempre, aleluia, escute só, olha o que, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai mostrar, aleluia, aquele homem morre, aquele jovem morre, louvado seja o nome do Senhor, aquele jovem, aleluia, no momento mais difícil, aleluia, da vida daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, foi o momento que aquele jovem, aleluia, falece, que aquele jovem, ele, aleluia, morre, imagine uma mãe que perde agora um filho, o único filho que ela tem, aleluia, agora ela perde o seu filho, agora ela perde a sua herança, imagina uma multidão, creio eu que aquela mulher é querida, porque a Bíblia diz que uma grande multidão ia levando, aleluia, aquele corpo daquele jovem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, agora preste atenção uma coisa, a multidão vai levando aquele corpo daquele jovem para o cemitério, ô meu Deus do céu, a multidão vai levando para o cemitério, aleluia, e a multidão da tristeza, a multidão do luto dizendo aceite meus pêsames, era, aleluia, um jovem maravilhoso, a gente conhecia, aleluia, quem sabe até dizendo, a gente morava perto um do outro, era uma pessoa maravilhosa, aleluia, faleceu e agora, a multidão da tristeza, escute bem, a multidão da tristeza, a multidão, aleluia, ela não tem, aleluia, uma palavra de paz, ela não tem uma palavra de vida, ela tem uma palavra de pêsame, aceite meus pêsames, a multidão da tristeza, ela começa a chorar, ela começa a se lamentar, infelizmente, agora ao louvado seja o nome do Senhor, a multidão de hoje, não é difícil da multidão de antigamente, tem um bocado de crente na igreja que só presta para chorar, para se lamentar, dizendo não dá mais certo, morreu, Deus não se lembra mais de mim, meu Deus do céu, Deus esqueceu de mim, cadê Deus? Deus esqueceu de mim, a multidão da tristeza estava daquele jeito, os mortos, meu Deus está descendo, os mortos estavam sepultando os seus mortos, aleluia, já ouviu um bocado de multidão mortos? Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivo, aleluia, mas eu vou te mostrar uma estrela agora muito forte, aleluia, lá vai a multidão, chorando juntamente com aquela mãe, aleluia, mas o nosso Jesus Cristo de Nazaré decide ir a uma cidade chamada Naim, mas eu quero te dizer que aonde Jesus vai acontece milagre, aonde Jesus vai acontece cura, aonde Jesus vai acontece ressurreição, aleluia, eu quero te dizer para você que está me assistindo, Jesus está passando aí para te curar, Jesus está passando aí para ressuscitar os teus sonhos perdidos, Jesus está passando aí para te dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre eternamente, Jesus está passando aí para te dizer que Ele ainda é a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que esteja morto viverá, mas deixa eu continuar, aleluia, lá vai a multidão, da tristeza, a multidão do luto, mas também naquela mesma cidade, vem uma multidão, vou falar sobre duas multidões, lá vem a multidão, a outra multidão é a multidão da alegria, só que a multidão da alegria, ela vem com a vida, ela vem com o dono da vida, aleluia, é forte, lá vem a multidão da alegria, sabe como é que a multidão da alegria anda com o mestre? é assim ó, tu viu mulher, o que aconteceu? Tu viu o que Jesus fez ontem? Curou, tu viu que ele expulsou aquele demônio? Ah, tu viu a apreta de Jário que aconteceu? Quando ele chegou lá, tu viu a sogra de Pedro que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa para você que está, aleluia, me assistindo agora, que a multidão da alegria não conta derrota, oh meu Deus, escute, a multidão da alegria não conta derrota, a multidão da alegria só conta vitória, não, mas está tudo dando errado não, com a multidão da alegria não tem nada dando errado, sabe porquê? Porque Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, ele se responsabiliza, aleluia, aleluia, lá vai a multidão da alegria, só que a multidão da alegria, meu Deus, é forte, a multidão da alegria vai louvar do seu nome do Senhor, glorificando a Deus pelos feitos, pelas maravilhas, e o mestre vai na frente só que quando o mestre resolve passar a Inain, ele não vai só, a multidão da alegria vai com ele, sabe porquê? Porque tem que ter, tem que ter, não é só um nem dois não, tem que ter muitos dando glória, aleluia, tem que ter muitos falando dos preceitos das maravilhas de Deus, e a multidão da alegria vai com Jesus, escutando o que Jesus tem feito na vida dos seus, aleluia, mas eu vou dizer uma coisa para você, a multidão da alegria agora vai se encontrar com a multidão da... Eita, glória, aleluia a Deus, glória, glória a Deus, a multidão da alegria vai se encontrar com a multidão da tristeza, eita, gente, agora eu digo uma coisa para você que está me assistindo, quando o nosso Deus chega, a tristeza tem que saltar de alegria, meu Deus, meu Jesus, é forte, meu Senhor, meu Deus, eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo agora esse vídeo, aleluia, escute, aleluia, aí Jesus ele resolve ir até Maim, meu Deus do céu, eu vou lançar uma palavra profética, Jesus está entrando na tua cidade hoje, Jesus está entrando naquela causa hoje, eita, glória, Jesus está indo agora onde você não pode ir, Jesus está resolvendo o que você não pode resolver, te prepara, porque a próxima causa que Jesus vai entrar é na tua casa, aí lá vai Jesus, com discípulos, lá e vem a multidão que vai com o morto, oh meu Deus, é muito forte, aleluia, aleluia, a multidão agora vai levando o morto para ser sepultado, e Jesus ele vem agora, aleluia, vai ser o nome do Senhor, andando com os seus discípulos, aleluia, ele vem com os seus discípulos, com aquela multidão, que mistério é esse, quando ele vai entrando na cidade, olha com quem é que ele encontra, ele encontra com a multidão de mortos, porque a Bíblia diz assim, deixa os mortos, levar e sepultar os seus mortos, vem o morto, mas vem a multidão de mortos, porque só sente Deus quem está vivo, quem está morto não sente Deus, quando Jesus, ele vai entrando, aleluia, escute, naquela cidade, oh meu Deus do céu, é muito forte esse mistério, o que me chama a atenção nesta noite, que quando o Senhor vai chegando perto da porta da cidade, quer dizer que ele não tinha entrado na cidade ainda, ele estava perto da porta da cidade, deixa eu lançar uma palavra profética para ti, oh meu Deus, oh meu Deus, está entrando, ah meu Deus, na porta da tua casa, na porta do teu coração, se prepara, porque quando ele abrir a porta, meu Deus, a tua história vai mudar, quando ele abrir a porta da tua casa, oh meu Deus do céu, tu vai ver o que é que vai acontecer, os teus projetos vão ressuscitar, meu Deus do céu, os teus projetos vão reviver, os teus projetos que estavam por água abaixo, vão começar a ficar de cima, e tu vai glorificar a Deus, talvez você possa dizer que tudo acabou na tua vida, talvez estão dizendo aí, aleluia, que não tem mais jeito para essa enfermidade, talvez estão dizendo que não tem mais jeito para aquela causa, talvez estão dizendo que não tem mais jeito para aquele milagre, mas Deus mandou te dizer nesta noite, que ele é a ressurreição e a vida, meu Deus, olha só o mistério, aleluia, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade, só que a Bíblia diz, aleluia, e vem do Senhor, moveu o seguinte, uma compaixão por ela, e disse, não chores, eu tenho uma palavra profética pela parte do meu Deus, meu Deus, Jesus está movendo-se de íntima compaixão, por causa daquelas noites que tu passou chorando naquele quarto, meu Deus, é forte, por causa daquelas lágrimas que tu derramou, eita glória a Deus, aleluia, por causa daquelas lágrimas, o Senhor enxugou tuas lágrimas, e te disse, não chores, não chores, o Senhor está enxugando lágrimas de pessoas, quem está assistindo esse DVD, o Senhor está, aleluia, enxugando lágrimas de pessoas, e está dizendo assim, ei, eu vou mudar a tua história, a partir de hoje, ei, aquilo que não poderia acontecer na tua vida, vai acontecer, ai meu Deus do céu, se prepara, porque esse ano de 2019, é o ano do milagre, Senhor, meu Deus do céu, é forte, eu estou vendo você pregando, eita glória, eu estou vendo você glorificando, eu estou vendo você, aleluia, louvando, eu estou vendo você sendo enviado, sendo enviada, meu Deus, é muito forte o que está descendo nesta noite, neste lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor moveu-se de íntima compaixão, se ele se moveu-se de íntima compaixão, ele sentiu no fundo da alma, no fundo do coração, o que aquela mulher estava passando, eu vou dizer uma coisa para você, tem crente que não sabe o que é compaixão, oh meu Deus, está descendo aqui, vou falar, tem gente que não sabe o que é compaixão, mas só sabe o que é acusação, só usa a Bíblia para acusar, só usa a Bíblia para apontar, só usa a Bíblia para achar defeito, mas Deus não olha o teu defeito, está descendo aqui, vou falar, meu Deus, é forte, está descendo o telegrama do céu, Deus não olha o teu defeito, para de ficar achando que todo mundo está te condenando, que tu não tem mais jeito, porque quem morreu por ti foi Jesus, aleluia, porque quem se compadece de ti é Jesus, porque quem olha para ti é Jesus, aleluia, quem está olhando para a tua vida não está pagando o teu aluguel, mulher, homem, quem está olhando para a tua vida não está, aleluia, pagando a tua água, a tua energia, quem olha para a tua vida não está te dando comida, quem te dá comida é Jesus de Nazaré, quem te dá comida é Jesus de Nazaré, aleluia, quem te dá vida é Jesus de Nazaré, quem te dá fogo é Jesus de Nazaré, então olha para Jesus, eu vou falar, está descendo o telegrama do céu agora, escuta o que está descendo aqui no meu coração enquanto, aleluia você se preocupar com o que os outros dizem com você você não vai crescer espiritual você não vai para canto nenhum mas enquanto você se preocupar escute, com o que os outros estão dizendo você não vai para canto nenhum, mas quando você se ligar com Deus quando você escutar só a voz de Deus você vai crescer você vai prosperar você vai progredir você vai avante, aleluia e diz a palavra de Deus aleluia aleluia quando ele moveu o sentido de uma compaixão por ela ele disse, não chores Jesus está dizendo para você, não chores está chorando por quê? ele está chegando aí não chores não chore com esse problema, não chore com essa enfermidade não chore com essa dificuldade não chore com esse mar que está se levantando levantando porque ele está chegando hoje aleluia e chegando se tocou esquife e os que levavam para ela ele disse, jovem a ti te digo, levanta de lá e vai outra ai meu Deus oh meu Deus escute está tocando esquifes que estão mortos que estão mortos nesta noite esquifes que estão mortos o meu Deus está tocando em vidas que estão mortas em vidas que não sentem mais nada em vidas aleluia que não sabem mais o que é o são em vidas que aleluia pegaram o seu sonho jogaram na sepultura aleluia estão mortos na sepultura mas o meu Deus manda te dizer que ele vai tirar da sepultura o povo seu aleluia e quando ele aleluia toca no esquife eu vou lançar uma palavra profética Jesus está tocando em alguém nesta noite e quando ele toca no esquife naquele corpo ele diz jovem a ti te digo, levanta-te está descendo outro telegrama aqui Jesus está mandando dizer para você levanta você que está dormindo levanta você porque para Jesus não existe morte para Jesus está dormindo sabe o que ele disse para Lázaro? aleluia é forte Lázaro não está morto mas dorme mas eu vou despertar do sono Jesus vai pegar um bocado de crente e vai despertar do sono da negligência ou você faz a obra de Deus ou o negócio vai pegar para você hoje você está sendo ressuscitado aleluia hoje 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 é noite de milagre ele tocou o esquife e quando ele ordenou o morto se levantou Jesus está ordenando que aquele exército de valo de ossos secos venha se levantar aleluia talvez você está no meio desses mortos mas hoje você vai se levantar para a glória de Deus e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe já viu um defunto falar? quem que faz? Jesus já viu um defunto com quatro dias se levantar da sepultura já pôde? quem que faz? Jesus ele é a ressurreição e a vida olha só louvado seja o nome do Senhor entregou a sua mãe e a Bíblia vai dizer e de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus e o seu povo Deus está levantando grandes profetas aleluia Deus está levantando grandes profetas talvez você seja um profeta talvez você seja um profeta que Deus está levantando no meio desse povo tão rebelde para fazer a diferença para fazer o índio para pregar a palavra dele e a grande multidão glorificou a Deus agora eu vou te dizer uma coisa palavra profética a multidão da tristeza agora salta de alegria e começa a ser duas multidão não é mais multidão da tristeza a multidão que era do luto agora é multidão de vida a multidão que acredita no milagre no mistério e não a multidão naquela ficou mais triste sabe por quê? porque viu a ressurreição viu o milagre de Deus acontecer acontecer e de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós Deus visitou o seu povo Deus estava visitando o povo nesta noite e correu dele esta forma por toda a Judéia e por toda a terra circunvisia se prepara eu vou encerrar dizendo a tua fama vai ainda muito longe tu vai andar em muitos lugares porque Jesus vai te levar se prepara porque esse ano é o ano de nova história na tua vida é o ano do agir de Deus é o ano da graça é o ano da misericórdia do Senhor na tua vida Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fica na paz do Senhor todos em nome de Jesus meus irmãos mais uma vez paz do Senhor segunda mensagem para quem não conhece aqui é a Aninha tem um grande testemunho forte filha da nossa biciclete ela está sendo preparada aí também por Jeová para andar aí nessa terra de vivente um canal de Deus e ela vai dar uma palavra profética agora muito forte ela vai contar um pouco do seu testemunho para aumentar a sua fé para você ver como Jesus ele não veio para o santo ele veio para os perdidos então nesta noite a milagre de Deus chegando sobre a tua vida amém minha filha em lugar salve meus irmãos com a paz do Senhor é um tipo de alegria estar aqui né podendo compartilhar meu testemunho né e vou deixar aqui uma pequena mensagem para a meditação dos irmãos que se encontra lá em Juízes capítulo 11 que fala era então Jephtel Geliadita valente valoroso porém filho de uma prostituta mas Geliade gerará a Jephte também a mulher de Geliade lhe deu filhos e sendo os filhos desta mulher já grandes repeliram a Jephte e lhe disseram não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher aqui a palavra do Senhor é bem clara né que aqui Jephte foi Jephte foi gerado sobre um adultério foi gerado é fruto de uma prostituição né e aqui a mulher de seu pai teve outros filhos e esses filhos já grandes repeliram Jephte expulsaram Jephte da casa de seu pai por ser filho de uma prostituta por não ser filho de sangue eu não sei o que você está passando eu não sei se muitas das vezes se alguém te apedrejaram eu não sei se muitas vezes te jogaram para fora mas Deus Deus vai falar com você nessa noite e aqui mais na frente o texto do Senhor diz que Jephte foi habitar em uma terra estrangeira que Jephte foi habitar com homens levianos e passando mais na frente houve uma guerra os filhos de Amon os Amonitas foram combater contra Israel e aí eles se lembraram que Jephte era um homem valoroso era um homem guerreiro que Jephte era um homem que podia combater naquela batalha com os filhos de Israel e aí eles se lembraram de Jephte e foram atrás de Jephte eita Deus é forte eu não sei o que fizeram com você mas se prepara porque Deus vai unir Deus vai fazer Deus vai criar situação e vai fazer eles ir atrás de você porque para Deus nada é impossível e aqui Jephte pegou e falou não eram vocês que me expulsaram da casa de meu pai e eles fizeram uma proposta para Jephte eles fizeram uma proposta para Jephte que Jephte fosse com eles para a guerra Jephte ia herdar por cabeça por eles e Jephte foi até eles Jephte ganhou a guerra mas não foi fácil não foi fácil não é fácil para mim e para você não é fácil mas eu te digo que ainda tem solução ainda tem jeito teve solução para minha vida eu que vivia no mundo das drogas eu que vivia cheirando loló eu que vivia no mundo do tráfico Jesus me pegou Jesus me transformou mas eu paguei um preço porque não dá ouvido a voz do meu pastor ai meus amados irmãos e o preço foi alto porque eu não dava ouvido a voz do meu pastor ele tocou no meu olho no mundo das drogas ele tocou no meu olho meus amados irmãos eu não eu não enxergava mas naquele exato momento eu estava tendo um AVC eu não enxergava mais a bola do meu olho estava totalmente branca eita Deus aleluia e naquele exato momento Senhor a primeira coisa que eu me lembrei foi de Deus a primeira coisa que eu me lembrei foi do Espírito Santo e ali minha mãe também estava afastada e ali naquele exato momento Deus falou com ela forte Deus bradou uma voz para ela que se ela não voltasse ia descer uma das filhas dela da sepultura e aí Deus tocou no meu olho meu amado irmão e não foi fácil eita Deus e eu peguei busquei refúgio na igreja me reconciliei mas aí não fiquei firme voltei para o mundo logo dias depois voltei para o mundo e eu no mundo curtindo no pré carnaval lá vai Deus tocando em mim de novo eita glória a Deus não fuja irmão do seu chamado que Deus tem com você não fuja não pague preço porque o preço é alto oh glória a Deus aleluia e a Bíblia vem nos dizer que o salário do pecado era a morte né Deus não quer morte para os seus filhos mas ele cria a situação e prepara para ele não perder para Satanás porque as nossas vidas a minha e a sua vida foi comprada com sangue e carmesim naquela cruz né meus amados irmãos e aqui Jéfter podia muito bem Jéfter tinha tudo para se rebeliar contra seus irmãos Jéfter tinha tudo para abandonar abandonar Deus abandonar a sua fé mas ele não abandonou ele não abandonou ele também não foi subterbo ele perdoou seus irmãos e foi e foi e foi ter na guerra contra os amonitas e Deus deu os amonitas a mão deles para a glória e honra de Deus e está descendo uma coisa forte aqui meu amado irmão Deus vai te dar aleluia Jesus aqueles aqueles que te zombaram aqueles que criticaram aqueles que muitas elas não acreditam no teu chamado eles vão comer no banquete Deus vai preparar um banquete você vai servir eles para honrar a glória dele mas meus amados irmãos para tudo tem um preço Deus não dá nada de bandeja a ninguém aleluia Deus ah Senhor meu Deus meu Pai é forte Jesus ele não dá nada de bandeja a ninguém a tudo tem um preço quer vitória quer vitória segue a Deus quer vitória faça o que Deus te manda não se acovarda Jéfter aqui não se acovardou ele foi ter com os amonitas e Deus entregou os amonitas de bandeja para Jéfter mas houve um preço houve renúncia aleluia Jesus para a honra e glória do nome de Jesus e amados irmãos ali eu renunciei ali eu me renunciei eu me rendi aos pés do Jesus e para a honra e glória do Senhor Jesus eu já estou aqui não é fácil vem dias difíceis vem dias que que a gente não suporta mas Deus está conosco Deus nunca nos abandona aleluia a palavra do Senhor diz vinde a mim todos que está descansados e oprimidos eu vos aliviarei meus amados irmãos e é nesse momento que Deus nos acolhe é nesse mais momento que Deus aleluia nos põe no colo dele porque Deus não rejeita o filho que ele ama Deus não rejeita o coração quebrantado e contido na presença dele então dê lugar para Deus não se prenda não não ligue para o que o irmão o irmão B fala não ligue para o que o irmão fez aleluia fique soltão somente fique na tua posição que Deus vai criar situação e vai fazer a roda girar até o favor porque Deus é fiel Deus honra um filho a quem ele a quem fica na presença dele ele não desampara um justo seu e aqui meus amados irmãos eu quero agradecer agradecer a Deus por mais uma oportunidade que ele me deu eu quero agradecer por ele ter me tirado do charco de lodo porque outra hora eu estava sendo cavalo de abo e hoje eu faço o índice do meu senhor para a honra e glória dele e é assim meus irmãos o que eu tenho para passar com meus irmãos é não desista não desanime então somente fica na posição espera o momento certo que Deus Deus está vendo Deus está contemplando ele não desampara o filho seu então somente fique na posição que a sua hora de cantar vai chegar porque Deus é fiel Deus não é filho do homem para que minta aleluia nem homem para que se arrependa então somente crer espera no senhor Jesus porque Jairo Jairo foi a busca de Jesus ele foi a busca de Jesus porque ele sabia que Jesus podia fazer o milagre na vida da filha dele e Jairo não desistiu porque a multidão apertava a multidão dizia que ele estava fadigando o mestre e quanto mais a multidão apertava mais ele cria e ele creu então somente crer você também na sua vitória porque Deus vai te honrar nessa terra não desanime não não pare na caminhada não porque dupla honra vai vir sobre a sua vida mas se você perseverar e ficar nos caminhos do Senhor porque Deus não se agrada de homem covarde o que foi que Deus veio com Jonas Jonas era para ir até Nínive Jonas não foi mas Deus criou situação para que Jonas venha ver que não é Deus maior para que Jonas venha ver que o homem o homem cristão não se domina aleluia o homem cristão tem que andar na direção do Senhor então meus amados irmãos o que eu tenho para dizer é isso fique na posição espere o momento certo que Deus vai te abençoar não pare na caminhada não desista mesmo mesmo cabisbaixo mesmo triste se arraste na presença do Senhor faça como aquela mulher flujo de sangue ela viu que não dava para ela ir por cima porque ela como tinha flujo de sangue ela era considerada como impura naquela época como ela não foi por cima ela se arrastou então somente se arraste na presença do Senhor então somente pegue na ola do manto do Senhor que o mais ele vai fazer na tua vida aleluia glória a Deus louvado seja o nome do Senhor ah Senhor ah meu amado irmão pegue a sua cruz e siga o Senhor oh Jesus a palavra do Senhor diz que a gente devemos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor porque Deus é fiel em nossas vidas quantas coisas Deus não tem feito na minha e na tua vida olha hoje mais um fôlego de vida na presença do Senhor quantas vezes Deus deixou faltar o pão na tua mesa quantas vezes Deus deixou de te calçar de te vestir então para meu irmão reflita sobre isso faça a obra do Senhor não pare não desanime fique na posição que Deus vai lhe honrar tem banquete preparado para mim e para você mas basta a gente tomar a nossa posição porque não é fácil não é fácil você se levantar para fazer o índice do Senhor basta você se levantar que as pedradas vêm mas não desanime não pegue essas pedrinhas e faça como Davi fez com Golias Davi derrubou o Golias só com as pedrinhas então pegue essas pedrinhas aí ó pegue essas pedrinhas aí e derruba o gigante porque não há gigante maior para o nosso Senhor Jesus porque nada para Deus era impossível nada para Deus é impossível não se esqueça disso então somente se levante meu irmão meu Deus não pare não desiste porque Deus é contigo amém e aqui eu quero agradecer né a minha oportunidade que o irmão José Dias me deu de gravar esse vídeo e eu espero que os irmãos reflitam né vou lá dizendo que eu não sou pregadora eu não sou do Gideão mas eu sou a pequenina na presença do Senhor amém amém Jesus eu salto meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus amém eu vou deixar aqui uma saudação da parte de Jesus Cristo em Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 que diz assim o paralítico de Cafarnaum e alguns dias depois entrou em outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto a porta eles cabiam e anunciavam-lhe a palavra vieram ter com ele conduzindo um paralítico e trazia por quatro não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o telhado e onde estava e fazendo buraco abaixaram o leito em que jazia o paralítico Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico filho perdoado são os teus pecados e estava ali assentado alguns dos escribas arrogavam em seu coração dizendo porque dizes estes assim blasfêmias quem pode perdoar pecado se não Deus e Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrojava entre si lhes disse porque arrojais sobre estas coisas em vossos corações qual é mais fácil dizer ao paralítico que está perdoado os teus pecados ou diz ele levanta-te toma o teu leito e anda ora para que saibas que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse ao paralítico e a ti te digo levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa amém aqui Jesus passou outra vez em Cafarnaum o que nós aprendemos nessa noite com Jesus Jesus passou ali porque era necessário ele operar aquele milagre mas Jesus entrou nesta casa e era a quantidade milhares de pessoas porque estava ali para receber o seu milagre eles foram porque quando ele ouviu que Jesus estava lá ele foram muitas pessoas com suas enfermidades ou suas fraquezas foi até Jesus tem pessoas que tem força para ir até Jesus mas tem pessoas que eu e você temos que fazer como esses quatro esses quatro pegou aquele homem que estava no leito e pegou a Bíblia relata aleluia que a multidão estava enorme que eles descobriram o telhado mas eles pegaram o homem e chegaram até Jesus será que tu tem pegado o teu vizinho paralítico será que tu tem pegado aquele irmão fraco na fé será que tu tem feito como esses quatro homens tem levado até Jesus até a igreja ou tu tem apedrejado será que tu está olhando os afastados para tu pegar eles mesmo com poucas forças porque eles não tem ou tu está dizendo aí não tem mais jeito eu quero te dizer que a Bíblia diz que ainda tem jeito sim tem jeito sim para a árvore que foi cortada porque Jesus não deu ainda a última a última sentença porque ele está vivo tem esperança é para mim você aprender com esses quatro esses quatro não queria só milagre para ele não ele viu que o paralítico de Cafarnaum estava paralítico estava enfermo naquela cama quantas vezes eu e você passamos pelos enfermos os enfermos na vida sentimental os enfermos que estão com fome os enfermos que estão no beco nas valadas e eu e você só esquentando cadeira achando que estamos agradando ao Senhor eu quero te dizer que a casa do Senhor o tempo é para adorar a glória sobe a glória desce mas cadê os quatro para pegar o que está enfermo e levar para o templo cadê é eu e você que temos que fazer isso desperta crente desperta porque quando Jesus estava operando aqui o milagre ainda tiveram alguns em seu coração para ficar interrogando eu quero te dizer que o meu Deus o teu Deus ele revela o profundo o oculto escondido e quando está tudo bem na igreja se levanta um para fazer o ídia ai 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 vem quatro para apedrejar mas não faz no lugar dos quatro chegar e dizer oh coisa linda irmão deixa eu fazer também vai te apedrejar vai te parar no lugar dos quatro pegar o paralítico Cafarnaum aleluia e pegar levar o leite e jogar na igreja quer ir te matar infelizmente está assim mas eu quero te dizer que o teu Deus não te mata o teu Deus te encoraja e o teu Deus te levanta e diz agora tu vai buscar tu vai se reunir com os quatro e vai fazer a diferença e vai pegar os paralíticos os enfermos as prostitutas os drogados os viciados os alcoólatras porque enquanto tem muitos que nem esses fariseus e saduceus doutor da lei falam bonito mas não quer ser um dos quatro meu Deus não quer ser um dos quatro para tirar o paralítico Cafarnaum porque eu era paralítica várias vezes eu tive recaída porque eu não tinha alicerce e alguns diziam olha a bicicleta está brincando vai para o leito vai morrer ei tu é juiz porque fizeram isso comigo me condenaram me mataram me injudiaram rasgaram minhas vestes é porque eu não tinha era força não tinha força cadê os quatro para ir atrás de lançar só uma palavra profética eu não tinha eu tinha dedo e o que o senhor faz com o dedo o senhor pegou o dedo de tudo escreveu uma nova história escreveu uma nova história porque ex-me aqui pela misericórdia porque se fosse pelos quatro que não tem coragem de ter ido lá na Vajota e profetizar eu não estava aqui aí vinha um quatro de bicicleta com os carrapichos dele mas ele ia fazer o papel de quatro que era irmão José não estou aqui para puxar o saco dele estou dizendo que Deus usou ele como quatro porque tem quatro que fica a gente vai que nem o século de Jericó se arrastando hoje eu vou aí os quatro dizem cala a boca cala a boca mulher esse negócio não vai dar certo cala a boca aí vem um quatro ferido mas diz ei levanta aí os outros quatro dizem quem é ele para abrir a boca e lançar a palavra profética para essa mulher quem é ele porque Jesus revela o profundo oculto escondido mas Deus pega eu e você como quatro para profetizar para ir nos para ir nas valadas não importa quem fale nós estamos trabalhando para o dono do ouro da prata nós estamos trabalhando para aquele homem que vai nos dar salvação seja quatro como de guerra como Gideão como Davi não seja quatro como Caim não seja quatro como como aquele homem na mão rogante não seja quatro como aquele homem que o senhor deu oportunidade para reinar a saúde seja quatro valente para pegar os que estão caídos e fazer que nem a palavra do senhor diz que as bodas estão preparadas seja quatro para a gente pegar os coxos os aleijados é nas orações na comunhão e no partido bom muitos dizem que amam mas o amor eu tenho que amar quem está ferido eu tenho que amar não é só quem está vestido coberto não é quem está sujo de pecado porque Jesus andava e comia com os pecadores mas ninguém quer mais aquela prostituta não vou não vou lá é lá que nós temos que levar Jesus mesmo que o brega esteja lotado nós vamos estar lá por cima e vamos até lá nós vamos por cima no mundo espiritual que eu quero dizer mas nós vamos até lá nós vamos até os viciados e nós vamos levar Jesus e chegando lá mostrando Jesus e nós pega aqueles paralíticos e apresenta Jesus para ele porque é difícil a igreja hoje está muito muito acomodada porque muitos se consagram muitos enjuam mas cadê as obras são amantes de si mesmo desperta você que vai ver este vídeo seja quatro valente e pega o paralítico pega quem o senhor mandar lança a rede Jesus está voltando ele quer alma também e eu agradeço aqui a rica oportunidade em nome de Jesus amém eu salto amado igreja com a paz do senhor Jesus você que está aí do outro lado que vai ouvir esta palavra vou deixar com pequena saudação da parte do senhor que fica no evangelho de Lucas no capítulo 15 o versículo 11 amém que diz assim e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajutando tudo partiu para uma terra longa e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e foi e chegou a um dos a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para seus campos para apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada amém só até esse versículo aqui até o versículo 16 o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você nesta madrugada já são mais de meia noite Jesus está à procura das ovelhas perdidas da casa de Israel quem sabe você que vai ouvir esta palavra não seja uma ovelha perdida não seja uma dracma perdida não seja louvado seja um filho pródigo porque esta parábola aí fala do filho pródigo o homem que vivia muito bem na casa de seu pai o homem que vivia muito bem alelo farto de alimento farto da palavra farto de bonança mas louvado seja o nome do Senhor por ocorrer da vida pelo passar dos tempos ele resolveu pegar a parte de sua herança e para distante de sua terra de sua família louvado seja o nome do Senhor eu quero te dizer que Deus ele permite tudo acontecer na minha vida na sua vida Deus ele permite ele dá o livre arbítrio para o homem escolher aquilo que ele quer o homem tem a sua escolha ou ele escolhe o bem ou ele escolhe o mal ou ele escolhe Jesus ou ele escolhe os caminhos alelo errado o inimigo vem se não roubar matar e destruir mas Jesus veio para dar vida e vindo com a mudança este jovem da parábola fala que ele foi para uma terra distante uma terra longíqua uma terra qual ele não conhecia e lá Jesus Cristo de Nazaré provou ele eu não sei por onde tu tem andado por onde você está mas agora mas o Espírito Santo de Deus ele te chama o Espírito Santo de Deus está de braço aberto te esperando ele está querendo louvado seja o nome que tu volte para a presença dele nesse exato momento que tem de pessoas passando necessidade do pão do céu e do pão da terra não é brincadeira mas porque desobediência da palavra de Deus louvado seja o nome do Senhor não vira as costas para o teu Deus não vira as costas para a palavra de Deus louvado seja o nome do Senhor este homem tinha fartura de alimento na sua casa este homem tinha fartura louvado seja o nome do Senhor de tudo que ele precisava não faltava nada porque porque a palavra do Senhor vai falar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará porque o Senhor cuida dos seus e o Senhor estava cuidando daquele jovem mas aquele jovem resolveu aleluia procurar a sua própria vida resolveu a sair dos caminhos do Senhor resolveu a sair dos caminhos da doutrina da sua casa não saia da doutrina da sua casa obedeça o seu pai obedeça a sua mãe porque o seu pai a sua mãe aleluia ele só quer o seu bem muitas das vezes o homem está perecendo por falta de conhecimento está perecendo porque não está dando ouvido louvado seja o nome do Senhor o seu pai e a sua mãe aqui na terra a palavra do Senhor fala aleluia aquele que não obedece pai e mãe aleluia os seus dias são aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor seu tirado da terra louvado seja o nome isso é bíblico igreja este jovem ele resolveu aleluia tem outra vida distante da sua casa da sua família isso é bíblico e o que foi que aconteceu o próprio Cristo foi até ele aleluia e naquela terra padeceu fome o que tem de pessoas sofrendo o que tem de pessoas morrendo o que tem de pessoas necessitando aleluia de voltar para os caminhos do Senhor mas não tem mais força como é difícil igreja como é difícil aleluia quando a gente sai dos caminhos do Senhor voltar de novo é muito difícil não é fácil aleluia enfrentar a multidão não é fácil não é fácil enfrentar as calúnias enfrentar as pedradas porque tem tudo isso muitos olham torto para você muitos aleluia quando você pensa de voltar aleluia a vergonha bate na porta isso é bíblico igreja isso aconteceu com este jovem da parábola quando ele voltou o seu próprio irmão se levantou contra ele não quis se alegrar com ele o que tem de pessoas que não quer ver a minha e a tua vitória que não quer ver eu e você na casa do Senhor se alegrando na casa do Senhor o que tem de pessoas ambiciosas que só quer Jesus para si o Jesus de Nazaré para todos é por isso que ele diz vinde a mim todos que está descansado sobrecarregado e oprimido eu vos aliviarei Jesus ele está para todos e aquele jovem padeceu fome ele foi comer com as bolotas de Satanás mas a Bíblia fala que ele caiu em si a Bíblia fala que ele caiu em si e disse ah na casa do meu pai não me faltava nada na casa do meu pai tinha bonança na casa do meu pai tinha isso e tinha aquilo mas aqui eu estou padecendo fome eu estou comendo com os porcos e ele resolveu voltar para Jesus volte para Jesus enquanto é tempo ele está voltando ele está de braços abertos ele está dizendo filho volta filho venha para os meus braços que eu tenho um anel preparado para o teu dedo que eu tenho um sapato preparado para os teus pés que eu tenho vestes novas para te dar porque o nosso Jesus Cristo ele tem tudo isso o nosso Jesus Cristo só tem o melhor para mim e para você a palavra do Senhor vai falar que na presença do Senhor Jesus Cristo até a tristeza pula de alegria porque também é o poder do nosso Deus aleluia o inimigo de nossas almas ele está prendendo as almas aí no mundo afora o inimigo de nossas almas está aí matando roubando e destruindo mas Jesus vai levantar aleluia aleluia louvado seja o nome do Senhor pessoas aleluia para tirar aleluia esse povo do cativeiro Jesus vai levantar profeta Jesus vai levantar Davi Jesus vai levantar Jeremia por esses dias para pregar o evangelho para ir na boca do leão e tirar as vidas da boca do leão louvado seja o nome do Senhor tentaram jogar louvado seja o nome do Senhor o próprio José do Egito na cova os próprios irmãos o que tem de irmão perseguindo o outro irmão vamos se converter na presença do Senhor vamos buscar as almas que estão morrendo não é tempo de estar aleluia com fofoca com brincadeira com disse me disse é tempo aleluia de ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura porque nesse exato momento tem pessoas aleluia nas praças nas esquinas aleluia nos becos nas valadas nas bocas de fumo se drogando o que tem de pessoas afastadas dos caminhos do Senhor não é brincadeira nesse exato momento dormindo nas ruas e você que está aí na sua cama que está aí acomodado Jesus vai te despertar Jesus vai balançar Jesus vai te sacudir porque tem pessoas morrendo aleluia tem pessoas padecendo comendo as bolotas de satanás está precisando da minha e da tua palavra está precisando da minha mão e da tua mão para levantar porque aleluia tinha aleluia um coxo aleluia na porta formosa esperando o milagre de Deus aleluia Pedro e Jumão subiram ao templo para orar e tinha aleluia um coxo esperando o milagre de Deus eles foram aleluia seguindo o caminho aleluia e aquele homem aleluia pediu uma moeda a eles mas Jesus Cristo tem o melhor Jesus Cristo aleluia não dá aleluia nada pela metade Jesus ele dá é com fartura Jesus tem coisa boa para te dar aleluia Jesus vai transformar água em vinho na tua vida você pensa que não tem aleluia milagre para acontecer na tua vida tem sim como aleluia homem de Deus como profeta de Deus eu te digo por esse dia Jesus vai ter um encontro contigo eu não sei onde você está eu não sei quem vai ouvir esta palavra mas o meu Jesus vai ter um encontro contigo pessoalmente louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo vai dar uma sacudida dentro da casa dele Jesus vai despertar o povo dele que está acomodado porque o povo está acomodado e as vidas estão morrendo louvado seja o nome do Senhor desperta desperta ó tu que dormes vamos ganhar vida para Jesus e as almas estão gemendo o Espírito Santo está dizendo eu quero almas o Espírito Santo está dizendo eu quero alma e o povo não está dando ouvido a palavra do Senhor dê ouvido a palavra do Senhor igreja louvado seja o nome do Senhor e para terminar eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai ter um encontro pessoalmente contigo você que se encontra em cabisbaixo triste chorando desanimado com vontade até de se enforcar de se matar eu quero te dizer que Jesus vai ter um encontro contigo Jesus tem obra na tua vida tu foi escolhido desde o ventre da tua mãe foi por isso que o inimigo não te matou ainda porque a obra de Deus é grande na tua vida Jesus vai fazer uma reviravolta na tua vida e grande vai ser o mistério de Deus na tua vida grande vai ser o mistério de Deus na tua vida aqueles que pensam aleluia que tu morreu que tu paralisou que tu perdeu aleluia é mentira de Satanás Satanás é o mentiroso louvado seja o nome Satanás é mentiroso aleluia Satanás aleluia ele não tem mais jeito para ele mas para você ainda tem solução ainda há solução para a árvore que foi cortada aleluia você está vivo ainda há esperança aleluia para você aleluia não dê aleluia ouvido a voz do opressor porque ele é mentiroso ele é sagaz não dê ouvido a ele dê ouvido a voz do Espírito Santo o Espírito Santo de Deus te diz assim louvado seja o nome do Senhor vem filho vem que eu tenho aleluia grandes coisas para te dar vem filho que eu tenho aleluia o melhor para te dar eu tenho banquete preparado para ti louvado seja o nome do Senhor tem banquete para ti tu não está esquecido não tu não está esquecido não pode uma mãe aleluia esquecer do filho que amamenta mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não te esquece não muitas das vezes tu se encontra andando aí vagueando aleluia desanimado desapontado louvado seja não vontade de morrer o Espírito Santo não vai deixar tu fazer isso não porque a obra é grande a obra é grande você pensa que este jovem aqui da parábola aleluia não estava desanimado não não estava desacreditado não o que tem de pessoa desacreditada afastada dos caminhos do Senhor por causa de uma palavra por causa de uma mal palavra ei crente a boca do crente é para abençoar não para amaldiçoar usa a tua boca para abençoar aleluia teus irmãos aleluia teus irmãos aleluia estão precisando é de levantar não do apontar do dedo porque quem aponta o dedo é satanás quem julga é satanás nós estamos aqui aleluia para segurar nas mãos e dizer você vai conseguir eu estou contigo nesta peleja orai para os teus irmãos a Bíblia diz se alegre quem se alegra chore com quem chore aleluia louvado seja o nome do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo aleluia vos abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus amém glória a Deus bora vai na vez da minha fé na vez da minha fé ok louvado seja Deus eu quero falta seis minutos para nós concluir esse DVD nós estamos aí com quatro mensagens nós temos a primeira mensagem eu ministrei sobre o filho da viva de Nain a segunda mensagem foi com a Aninha ela ministrou sobre Jefter terceira foi a miss Cleide ministrou sobre o que miss o paralítico de Carparnaum e o Everson foi o filho pródigo o filho pródigo né e eu quero concluir dizendo uma coisa para você falta cinco minutos para encerrar esse DVD né eu tenho cinco minutos aqui para mim concluir esse DVD hoje é quanto hoje 14 isso 14 né hoje é 13 hoje é 14 já né porque já passou da meia noite 14 de setembro de 2019 14 de setembro de 2019 eu quero guardar essa imagem e dar um pouco de um testemunho é dizer que Deus é fiel né enquanto nós estávamos ministrando aqui é Deus ele foi trabalhando né em nossas vidas e a minha a minha filha acabou de nascer né acredito que foi a gente estava ministrando aqui a mensagem a gente estava em oração e aí palavras proféticas palavras tem poder né e Deus ele fez o mover né e graças a Deus essa data vai ficar registrada né é só para agradecer ao bom Deus por tudo que ele fez e continuará fazendo né é minha esposa acabou de é dar a luz né a minha filha eu estava meio atribulado eu estava pregando aqui mas estava meio atribulado mas estava confiante que Deus é fiel então se eu quero dizer para você uma coisa para me concluir essa mensagem que Deus ele cuida de nós nós somos pó somos cinza nós somos falho nós desagradamos a Deus todos os dias mas as misericórdias deles são grandes em nossas vidas as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e as misericórdias dele não tem fim eu quero dizer para você que ainda há esperança para a árvore que foi lançada fora e eu quero dizer para você que muitas das vezes não é Deus que lança você fora mas e as pessoas olhando para o seu defeito olhando para suas falhas olhando para suas dificuldades eu quero te dizer uma coisa enquanto muitos te lançam fora enquanto muitos dizem que você não é capaz a palavra do Senhor vai dizer que tudo é possível ao que crer porque ainda há esperança para uma árvore que foi lançada fora ao cheiro das águas ela brotará ao cheiro das águas essa árvore vai brotar ainda há esperança enquanto estamos em vida pois muitos dizem que a esperança é a última que morre mas eu digo para você uma coisa nesta noite para encerrar que a esperança ela não morre porque a esperança há dois mil e dezenove anos ela morreu mas ao terceiro dia ela ressuscitou a esperança é jesus de nazaré a esperança na vida de um cristão ela não morre ela pode ficar um pouco desacordada mas ela não morre a esperança da tua vida da minha vida é jesus nunca perca essa esperança viva jesus cristo ele é a tua esperança jesus cristo ele é a tua salvação jesus cristo ele é o teu socorro então o senhor quer dizer para você para concluir ainda que a árvore seja lançada fora mas ao cheiro das águas ela brotará e essa água se chama jesus de nazaré ele é a fonte de água viva deus os abençoe nesta noite em nome de jesus seja abençoado você que está ouvindo essa mensagem que assistiu até agora seja abençoado seja edificado em nome de jesus em nome de jesus em nome de jesus recebe o teu milagre recebe agora ser tocado pelo senhor agora de jesus em nome de jesus em nome